É galera, antes de começar o vídeo, vamos dar uma conferidazinha aqui no óleo, né? Nunca mais dê uma olhada E depois que eu lavei a Kombi Isso aqui, ó, tava tudo sujo, tudo preto, de ninho Depois que lavei, dei um grauzinho, mas ainda falta terminar de dar um grau aqui por dentro Lavar o motor, deixar no grau pra ficar novo, de novo Porque tão cedo a gente não vai pegar estrada de chão, de teia, de poeira Porque o motor, irmão, voltou sujão daquele jeito Então dá uma conferidazinha aqui no óleo Aparentemente tá no nível Tá bem pretinho, tem que trocar Pra quem não sabe, esse óleo fritou quando a Kombi deu esquente, né? Que o Pocó Correia esquentou Então a gente tem que trocar, eu não sabia disso Aí os inscritos foram e me... Alguns inscritos mandaram mensagem pra mim nos comentários E aí a gente vai trocar o óleo Aqui, ó No nível certinho, ó No nível certinho Porém, o óleo tá parecendo água Não tá tão fino não, mas, ó Ele tá, ó, pingando, tá vendo? Sinal que ele perdeu a eficiência dele aqui, ó A viscosidade Tô dizendo, perdeu a viscosidade, virou água Agora dizer que a Kombi ficou bonitinha depois de lavada, ficou, hein? Ficou novinha E agora vamos iniciar mais um vídeo aí pra vocês Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje a gente vai tá tirando o estepe, né? Pra fazer um teste Porque como a gente vai começar a dar uma modificada na Kombi A gente precisa tirar o estepe Ah, Helio, mas pra que você quer tirar o estepe? A gente vai tirar o estepe Porque vamos pintar os para-choques da Kombi Eu pintei ele na cor fosca Ficou bom? Ficou Mas quando eu pintei ele de brilhante, preto brilhante Parece que a Kombi ficou mais bonitinha Mais chamativa, assim Mais com cara de nova Então, é isso que a gente vai fazer Porque as maçanetas tá no preto brilhante Os vidros já é brilhante, né? Que é o detalhe preto que ela tem Aí, vamos pintar os para-choques, né? Os de dois dianteiros Mas não nesse vídeo, assim Um próximo vídeo aí Que ainda a gente não comprou o material Já que a gente vai pintar os para-choques A gente vai tirar o estepe Pra poder pintar o suporte do estepe E vamos ver se vai ficar bom, né? Então, bora lá tirar o estepe Aí, agora vamos tirar o estepe, né? Porque é o seguinte O estepe aqui tava bonito Mas o problema todo É que a gente ainda não tem a capa E por enquanto a gente vai tirar ele daqui E vamos colocar ele ali em cima Vamos fazer o teste pra ver como é que vai ficar, né? Então, eu peço a vocês que deixem nos comentários aí Qual fica mais bonito, né? Eu vou fazer um antes e depois E vocês vão opinar aí, né? Nos comentários Também, se possível Deixem um like no vídeo Pra poder ver quem gostou e quem não gostou Então, é isso aí Agora, deixo a opinião de vocês Primeiro eu vou fazer o antes Vamos colocar o estepe lá pra cima Do bagageiro por uns dias Porque a gente vai mexer nessa frente dela aí Vamos começar Porque assim, aqui tá um dia muito chuvoso Tem dia que tá sol quente De rachar que ninguém aguenta ficar no sol E tem dia que tá chovendo Eu, particularmente, eu gosto quando o dia tá assim, ó Quer dizer, gosto de todos os dias, né? Todos os dias é abençoado por Deus Eu gosto de todos os dias Porém, pra mim Quando tá assim nublado ou chovendo Fica um coliminha muito bom E aí, eu tô doido pra pegar uma noite assim na Kombi Chovendo, velho Deve ser massa, hein? Deve ser massa Então, é isso aí Vou tirar o estepe agora E vocês vão acompanhar aí nesse vídeo Ah, mas antes de tirar o estepe aqui Vou falar uma coisa pra vocês Se você tem um sonho de ter um iPhone 13 Essa é a sua chance Clica no link que tá nos comentários fixados aqui abaixo E garanta já Sua sorte Porque a gente tá sorteando aí Um iPhone 13 Ou 3 mil na sua conta Se você não quiser os 3 mil Você leva o celular Se você não quiser o celular Leva os 3 mil E o top comprador Que comprar mais número Vai ganhar 300 reais E essa é A atualização aqui De quem tá na frente aí, né? Ganhando esses 300 Então, os 300 Vai ser no final do sorteio E também temos 3 cotas premiadas Cada uma valendo 100 reais Então, corre lá e garanta já a sua A gente colocou 4 cotas premiadas Já saiu uma E o cara ficou muito feliz Então, se você quiser ficar feliz também Tenta a sorte aí, né? Então, é isso aí Esse projeto que a gente tá fazendo aí Do iPhone 13 É pra... Foi a pedido de muitos inscritos E também pra poder Ajudar no nosso projeto, né? E aí, a gente tá fazendo Essa ação A combinha, véi Tô apaixonado demais Olha aí Como tá essa combi bonita, véi Lavadinha É outro nível E em breve a gente vai fazer As modificações nelas aqui, né? E outra coisa é A gente tem que modificar Essa cabine toda Olha como é que tá a cabine dela Toda suja A gente vai limpar todinha Vamos colocar Uma central multimídia Porque Eu ia colocar Um aparelhinho normal Mas como a gente ganhou Essa central multimídia Então a gente Vai colocar a central multimídia Não sei como Mas eu sei que eu vou colocar Aí tem um espaço dela aqui, ó Que a central multimídia Tá aqui Ela é grande É de 10 polegadas Ou é novo É 10 Acho que é 10 polegadas E não cabe aqui Nesse buraquinho aqui Eu vou ter que abrir E fazer uma adaptação Pra poder colocar a multimídia Aí na Kombi E eu gostei dela Porque o tamanho Ficou muito bom Pra poder a gente Usar GPS E uma coisa que eu senti muito falta Quando a gente tava Fazendo aquela viagem de teste Foi um som Então como eu tenho Essa multimídia Tem uma caixinha slim Com um gravezinho de 8 E uma parte da voz, né Com o módulo já tudo embutido Eu acredito que cabe Embaixo de um dos nossos bancos aqui Se não couber Embaixo dos bancos A gente coloca aqui atrás do banco E também da filé E é uma caixinha bem Top assim Tem uma qualidade muito boa Então é ela que a gente quer colocar Então Isso aí não vem ao caso agora Vamos ao que interessa Aí ó Agora começou a fazer sol Começou a fazer sol E vamos Começar a trabalhar aí, né Meter a mão na massa Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 E aí galera, como ficou ela sem o estepe na frente? Agora eu vou colocar o estepe ali em cima para ver como é que vai ficar. Porque teve um comentário que disse assim... Ah, se colocar o estepe em cima vai ficar parecendo aqueles carros de feira. Vamos tirar a prova dos nove agora. Aí galerinha, como ficou com o estepe em cima? Agora eu vou mostrar para vocês o antes e agora o depois. Olha a diferença. Deu uma mudadinha, ficou mais clean à frente da Kombi. Assim, fica até mais bonitinha. Porque fica mostrando ali a logo da Volkswagen. Dá para ver os dois faróis nesse ângulo aqui. Aí muitos vão se perguntar... Ah, mas Henry, e a grade aí de cima que está cortada ali? Essa grade aqui é até baratinha. E é fácil de encontrar também. Tem um cara que tem um desmanche. Que tem várias peças de Kombi aqui perto, na cidade vizinha. Quando eu for lá, eu vou pegar uma lá. Vou comprar uma lá. Daquelas original de Clipper. Porque essa daqui é da Kombi Teto Alto. Daquele modelo que já é teto alto, né? Tanto a refrigerada água, que tem o radiador na frente. Quanto a do modelo com motor box, porém com teto alto. É essa grade aí. E a minha, que é Clipper, né? Que para quem não sabe a diferença da Clipper é porque ela tem as janelinhas. Aí já é a mais antiga. Aquela grade que ao invés da linha da grade ser assim, reta assim. Ela é, ao invés de ser horizontal, ela é vertical. É bom que fica até mais originalzinha. E particularmente, eu gostei assim. Por enquanto que a gente não coloca a capa, né? Se eu sentir dificuldade, o suporte está aí. Qualquer coisa é só colocar de volta cá, né? E aí a gente já providencia uma capinha. Mas, por enquanto ela vai ficar assim mesmo. Gostei. Ficou massa. Ficou mais clean, sei lá. Porque assim, quando a gente montou o motorhome em si. E colocou as placas, colocou a escada. O step já estava no lugar. E aí a gente não tinha uma base assim de saber como ia ficar. Mas, ficou bom. Então, deixa nos comentários aí. Que a gente vai estar analisando a opinião de vocês, né? A gente vai ver a opinião de vocês aí. E particularmente ficou bom. Por enquanto ela vai ficar assim, sem o step na frente. Porque a gente vai pintar o para-choque de preto brilhante. Que agradece também para você ver que ela é brilhante, né? E ele está fosco. Eu coloquei ele fosco. Aí é bom que essa tinta fosca, ela protege contra ferrugem. E aí, eu vou jogar o brilhante por cima. E ela vai proteger mais ainda, né? Porque a gente pintou esse para-choque. A escada era branca, a gente pintou de preto. Deixamos ela preta. Para poder combinar com o bagageiro. E os detalhes, né? E agora está faltando pintar as rodas. Aqui, aí a gente vai ver se a gente vai pintar de preto. Ou deixar ela branca assim mesmo. Prata, né? Que diga. Então, é isso aí. Eu estava pensando em colocar outra coisa também. Que eu estava pensando em colocar em surfilme na frente. E aqueles farol de LED que vem no novo Constellation, né? Que o pessoal bota em Jeep. E bota em... Naqueles carros de trilha, TR... Troller, né? TR4 já ia falar. Trilha, carro de trilha, né? E aí, aqueles farolzinhos de LED que é esse que está aqui, ó. No cantinho. Eu estava pensando em colocar. Mas assim, como é um motorhome. O quanto a gente puder ser menos parado, né? É melhor. Que aqueles farolzinhos dizem, né? Algumas pessoas estão dizendo que ele dá multa. Então, é melhor a gente andar todo originalzinho. E é bom que também não tira a originalidade, né? Da combinha. Que ela já tem seu charme. Toda originalzinha assim, bonitinha. Então, a gente vai deixar. E outra coisa que eu quero colocar, talvez, é o emblema da Volkswagen da Kombi mais nova. Que é da Kombi teto alto. Sem ser a que tem o radiador na frente. Ela tinha. Essa Kombi aqui tinha. Logo quando a gente pegou. Logo quando a gente comprou ela. E aí, já que ela tinha, eu achei bonitinho daquele jeito. Então, a gente vai também colocar. Talvez, né? Não sei não. Isso aí vai ser um detalhezinho a menos. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo da Kombi assim. Se vocês gostaram assim, deixem nos comentários. Deixem seu gostei. E comentem bastante aí, né? Que a gente vai estar analisando a resposta de todo mundo aí, né? Então, é isso aí. Se vocês não gostaram também, pode estar falando aí nos comentários. Que a gente vai estar lendo e respondendo todo mundo. Então, é isso aí. Um abração a todos. Um beijo no coração de todos aí. Um abraço apertado. E Deus abençoe a família de vocês todos aí. E vocês também, né? Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri